Oi, meus bem! Tô eu aqui com um sintético, olhem lá, ó. É um sintético 08 e eu vou fazer uma capa de bíblia pra dar de presente pra Prof. da Maria, tá? O que é que eu fiz? Peguei a minha, espero que a dela seja do tamanho da minha, tirei as medidas, olha, bem no contorno com ela dobrada eu tirei a largura 34. A largura seria isso aqui, ó. Tá, meus bem? Ó, aqui eu vou colocar 34,5 de altura, eu vou colocar 24,5 e o fole, que é a tira que vai envolver toda ela, eu tirei um pouco a mais, porque daí depois eu corto o que sobrar. Vai ser 5 centímetros por 56, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer todo desse, porque eu achei bonita a cor. Aqui ele já tá reto, porque eu já tinha cortado, tá, gurias? Vou cortar com tesoura mesmo. E vou medir. Deixa eu ver se vai dar esse aqui, eu nem medi ainda. Bora lá. Posso usar a régua de petwork? Pode. Se tu for cortar com cortador circular, cuida o dedo. 34,5 é aqui, ó. Deixa eu ver se tu viu. Viu, né? Ah, desculpa, tô com a mão na frente, meu bem? Ó. E vou fazer um traço, tá? Tô alinhando aqui embaixo, aonde está reto. Tudo é parte disso, tudo parte de um quadradinho. Eu dei um centímetro e meio de largura a mais, porque eu não quero, talvez, que fique apertado, e eu vou colocar um viésinho, tá? Vou colocar o viésinho do mesmo. Altura, 24,5. Ó, meus dog, não podem ver eu ligar nada da câmera aqui. Aqui eu dei um de altura a mais. Talvez eu corte um pouquinho a mais, tá? Ó, mede lá. E daí alinha aqui aonde já está reto, ó. Gente, pode fazer com tricoline, com brinca. Eu já fiz pra uma aluna, já ajudei uma aluna a fazer com reaproveitamento de calça jeans. Ela fez e ficou linda. Ó, vou cortar com a tesoura mesmo, tá? Eu não sei o tamanho do viés ainda. Eu vou dar, uh! Um meio centímetro a mais, porque eu não quero que fique apertado, eu quero que ela consiga usar. Ó, meio a mais, tá, meus bem? Eu vou colocar um forrinho aqui. Pronto. Eu vou colocar de forro esse setinho. Ele é bem seco. E vou usar o próprio sintético pra eu cortar com o molde, tá, meus amor? Eu quero o forro bem certinho. Esse aqui não tem elastano, então não vou nem me preocupar com o fio, tá? Olhem lá. Já vou cortar direto. E depois eu vou tirar um pouquinho a menos, tá? Eu vou colocar, sim, um viés por fora de tudo isso do próprio sintético, tá? Ou dessa cor ou de outra. Vamos ver. De repente eu coloco um outro tom. E daí a gente vai fazendo, né, meu bem? Tô cortando, tá? Só isso. Porque depois tu vai refilar isso aqui, antes de tu colocar o viés. Agora o que que eu preciso? Tenho o forro cortado. Eu vou cortar duas partezinhas pra encaixar a capa. Então eu venho aqui e vejo qual é o tamanho que eu quero, ó. Qual é a largura. Eu não quero muito largo e nem muito estreito. Deixa eu ver se aqui dá. Acho que dá. Senão eu posso cortar em duas alturas, tá? O sentido não me interfere em nada no sintético. Pelo menos eu acho que não, tá, gurias? Eu faço bolsa, eu faço tudo e eu nunca cuido o sentido. Ó, vou cortar aqui. Bem orgânico esse jeito de fazer, ó. Vou limpar aqui. E vou deixar no fio, tá? Aqui dentro eu não vou colocar a viés e nem forro nessa parte aqui. Porque eu não quero que fique grosso. Ó, vai ficar assim e assim, tá, meus amor? Daí aqui ela vai encaixar a pontinha da capa da bíblia, tá? Aqui não quero forro. E agora eu vou cortar o fole. O meu fole precisa ter... Eu nem sei se é assim que escreve. Acho que fole... Acho que é, não tem acento. 5 por 56, mas eu cortei errado, né, meus amor? Eu podia ter aproveitado aquele pedaço que tava aqui. Agora eu vou emendar. 5. Vou fazer uma emenda bem no meio com um pês-ponto bem bonito. Porque 5, é assim que é o tamanho que eu quero. Mas eu vou embutir um... O quê? Um zíper. Vou marcar 5. É o tamanho que eu quero, tá? E daí se tu quiser fazer ele viradinho, ó... Eu até posso fazer pra mostrar pra vocês. Vou fazer. Porque depois a gente tira a largura que sobrar, tá? Vou cortar com 6,5. Vou fazer um virado com dupla face. Porque não tô afim de usar cola de contato hoje por causa do cheiro. Que o meu pinguinho tá em casa comigo. Então eu não quero usar aquele cheiro que é forte. Eu acho forte, gurias. Eu compro o CentoLual mesmo assim. Eu acho super forte. Tá, mas bem. Esse é o presente do dia das profs. A Maria tem feriado agora os dois dias. E daí a gente vai dar o presente pra profs só na... No dia 16, tá, gurias? Ó. Isso é um fôle. Daí eu ainda vou cortar isso aqui no meio. Mas eu vou cortar depois lá na mesa. Daí eu vou dobrar uma pontinha com fita dupla face, tá? Ah, mas eu tenho que medir, né? Bem louca a pessoa. Olhem lá. Eu preciso de... Porque o fole nada mais... Ó, pensem, gurias. Quando vocês estão desenvolvendo as modelagens de vocês... Pensa. Olhem lá, ó. Tá vendo? Eu podia colocar uma emendinha só ali. Mas eu vou querer colocar uma aqui, ó. E não joga fora isso aqui, tá? Porque o que sobra tu pode aproveitar tudo. Eu nunca vi que material que é o sintético. A gente consegue aproveitar tudo. Eu vou cortar duas tiras. Porque eu vou cortar no meio. Olhem lá. Tão vendo que eu não cuido nem o lado pra riscar? Eu acho bem intuitivo. Já vou medir. Preciso 56. Vou deixar 58. E como que eu meço? Daquele jeito. Que tu já sabe, meu bem. Ó. Vou até dar um de choro aqui. E faz, meu bem. Começa a pensar. Olhe, analisa, mede. Tá na dúvida? Corta um papel. Envolve aquilo que tu quer fazer. Esse aqui é o fole. Esses aqui são os internos, que é o apoio da capa. Aqui tá o forro. A alça, eu não sei que tecido eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou fazer do mesmo, porque aqui não sobrou, ó. Tá vendo? E eu quero fazer essa cor. Eu vou fazer do mesmo tecido do viés. Vou ali procurar um tecido. Um sintético, tá, meus bem? Olhem aqui, meninas. Vejam só. Quando eu tô na dúvida, o que que eu faço? Eu venho e coloco em cima, ó. Esse aqui é um Prada. E esse aqui eu não lembro o nome, sinceramente. Daí eu vejo qual que eu acho mais bonito. Olhem lá, ó. Se eu gosto mais do escuro, se eu gosto mais do claro. Eu gosto mais do escuro. Eu vou fazer com o escuro, tá? Sintético, tudo. Zero oito, tá? Eu preciso de um viés que pegue todo esse ângulo. O que que eu vou fazer? Eu vou medir. E isso tu tem que treinar. Porque se tu quer desenvolver uma modelagem de qualquer coisa, é isso que tu vai fazer, ó. Deixa uma folga de um. Meço. Vou dobrando a minha fita. Isso é o jeito que eu faço até as roupas. Mas eu observo, lembra que eu falo? Observação. Eu preciso um metro e vinte. Será que é isso? Tô fazendo com vocês aqui, tá? Meus bem. Vou fazer aberto. Pra tirar dúvida. Eu preciso fazer o contorno de tudo isso, ó. Duas vezes trinta e cinco. Pensa. Começa a fazer. É, eu preciso. Olhem lá, ó. Noventa e cinco. E daí eu preciso até essa ponta aqui, ó. Um metro e vinte e cinco, sim, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó. E vou tirar no comprimento. Porque esses sintéticos, eles vêm o rolinho de um e quarenta, se eu não me engano, tá? Vou tirar três centímetros. Esses aqui eu comprei tudo pra fazer bolsa pra mim. Acho que eu comprei trezentas cor. E daí fiz uma só e não consigo mais tempo, meus bem. Ó, vou cortar três. Deixa eu ver se eu acho legal três. Hum, acho meio grosso. Mas, se eu cortar menor e isso ficar grosso, aqui essas costuras eu não consigo. Eu estou pensando essa modelagem junto com vocês, tá, meus amores? Eu vou cortar de três. Qualquer coisa eu começo, porque aqui tem um e quarenta. Eu tenho um chorinho pra desmanchar e recolocar, tá? Eu volto já com ele cortado. Olhem lá, cortei três. Cortei na tesoura, risquei com um lápis grafite, esse aqui que eu uso pra desenho. E cortei o tamanho todo, tá, gurias? O que sobrar, eu vejo. Daí eu vou usar esse zíper, é o número seis, que eu gosto dele mais grosso. Com esse cursor. Eu não tenho certeza por que tamanho ele é, mas provavelmente dá. Porque eu sempre compro o que encaixa no zíper que eu comprei, tá? Meus bem, eu vou fazer a alça desse aqui, ó. Só que eu quero montar ela primeiro pra depois ver como que eu vou colocar a alça, tá? Provavelmente eu vou colar. Eu vou ver se eu tenho cola, porque senão eu não vou conseguir fazer. E se eu não tiver, eu não vou colar. Eu não vou botar estresse nessa peça. Tenho que botar amor, porque eu tô dando de presente pra prof da minha filha, que cuida da minha pequena todos os dias, tá, meus amores? Então, tá tudo cortadinho, ó. Os encaixes pra capa, o fole, o viés, que eu vou colocar desse tom. E eu vou só virar, tá, gurias? É bem simples. E eu tô achando largo, porque eu gosto mais... Na minha veia costurística, que nem eu falo pra vocês, eu gosto mais estreitinho. Provavelmente eu vou tirar meio centímetro aqui. Mas vamos ver o que que dá, né, meus bem? Tô com o zíper, tô com... Já vou tirar aqui o tamanho do zíper. Que é quanto? Cinquenta e seis. Vou tirar cinquenta e oito. Cadê? Onde é que tá? Minha placa tá virada. Não vou conseguir ver pela placa. Tá, mas bem. E depois eu volto com a costura. Cinquenta e seis. Vou tirar sessenta. Ai! Cortei com a tesoura errada. Sei bem que essa aqui já tá mais pra lá do que pra cá, né, meus amores? Olhem lá. Tá tudo aqui separadinho, forro. E eu vou deixar esse sintético aqui, esse café que bonito, ó. Esse eu vou fazer uma bolsa pra mim. E daí eu... E ai, como que tu tira aqui? Daí tu vai dizer, ah, mas tu riscou ali, vai aparecer. Eu uso óleo de máquina. Passo num paninho, tiro e sai tudo, tá, meus bem? Voltamos com a costura. Beijo!